salve salve galera esse vídeo aqui é um tutorial parte 2 aí referente ao mapa ea 5.0.5 e aos packs de bitrem e rodotrem do jr works quem for assistir esse vídeo aí peço que assista com atenção beleza não fica pulando vídeo assista mesmo porque é foda velho tem uns caras nos comentários seus patacoa aí por conta do mod falando que o rebote não tá funcionando xingando tem uns que conversa numa boa claro tem um pessoal com dúvida assim a gente explica resolve mas tem uns uns erro ela aí que estão indo nos vídeos da gente para xingar ficar falando palavrão chamando a gente de tudo quanto é nome sendo que aqui no canal o intuito é o que apresentar o mod da galera trazer tutorial eu não edito mod tá eu não faço mod nenhum os únicas coisas que eu sei fazer no jogo é skin mesmo assim eu não tô fazendo beleza então tá aqui ó fiz o de novo mais uma vez tutorial com peca de rebox do jr works então quem tá tendo dúvida com esse peque no mapa é a por gentileza assista o vídeo com atenção beleza assista o vídeo todo sim se tiver com preguiça de assistir o vídeo mano e quiser continuar com o jogo com erro aí aí é com você mas aí eu vou te pedir não vem nos comentários xingar falar palavrão e por aí e outras coisas à parte não porque aqui no meu canal sempre tratei todo mundo com educação beleza só que tá tá vindo uns manézão aí achando que né é os donos da verdade fica xingando a mim xingando os cara que editam os mod só que quando você vai ver o cara tá com o jogo desatualizado não atualizou o mapa tá com a porrada de reboque ativado ao mesmo tempo quer que tudo funcione junto ao mesmo tempo e não é assim então assista o vídeo aí por favor isso é válido para galera que joga no mapa é a beleza aos demais aí que foram com dúvidas lá no canal e eu respondi é o pessoal foi na moral falou raiz tá com problema assim tá com esse erro você pode ver o que que é eu fui atrás descobriu o que tava rolando comentei aqui no vídeo vai tá tudo explicadinho aí então quem quiser assiste o vídeo com atenção que vai dar certinho beleza aos inscritos que curtem o canal a galera que acompanha nós aí realmente muito obrigado e aos camarada que só vem no canal para baixar mod encher o saco e ficar xingando reclamando só lamento dane-se falou fui eu tô trazendo esse vídeo aqui galera como uma uma um segundo tutorial aí sobre os pecs de reboques do jr works tá para tirar mais algumas dúvidas do pec aqui no mapa é a tá então vamos lá é o mapa foi atualizado como vocês sabem o mapa transversão 5.0.5 o peco de reboques também foi atualizado aí tá sofreu uma atualização e algumas pessoas falou que o pé que ainda não não tá funcionando que tá dando erro e tal a gente vai tá fazendo um teste aqui outra coisa teve dois inscritos do canal aí que é o alaor e o júnior júnior morais juninho morais eles falaram comigo que comentaram comigo que mesmo sem o arquivo de compatibilidade essa atualização do peco de reboques está funcionando normalmente no mapa é a então se você já está com seu mapa é a na versão 5.0.5 já baixou o arquivo o pé que atualizado tá que a versão 2.0 do peco de reboques não precisa de estar utilizando o arquivo de compatibilidade tá bom então se você tem aí o seu pé que atualizado e o mapa atualizado também não precisa de baixar o arquivo de compatibilidade ok agora se o mapa seu mapa ainda não foi atualizado se você não baixou atualização do mapa e se você ainda está com a versão anterior do peco de reboques continua usando o arquivo de compatibilidade beleza outra coisa é sair um peco de reboque agora recente que é um peco muito top e que é o peco do solte game né a galera sabe aí que o peco dele além de ter vários baús eu saia de ter várias cargas aí o peco de reboque tá compatível aí com os mapas também só que que tá acontecendo o pessoal tá ativando o peco de reboques do solte junto com outros pecos de reboque e o que que acontece por exemplo esse bitrem aqui vamos abrir aqui ó mostrar pra vocês se você vir aqui no mercado de carga por exemplo se eu clicar aqui ó olha eu estou em oiapoc galera essas cargas que estão aparecendo aqui ó é do o peco do solte se você tentar pegar essas cargas aqui no bitrem não vai aparecer as cargas em cima do reboque mano o reboque vai a carga ela vai carregar vai marcar a rota ali no seu gps mas o que que vai acontecer o reboque vai vazio né vai não vai ter carga em cima dele para fazer a simulação da carga então as cargas do JR estão aparecendo aqui ó tem uma aqui mesmo que você ative o peco do solte agora se você quiser que apareça mais cargas do peco por exemplo aqui ó aqui de um campo grande tenho do peco do jr agora se você quiser que apareça mais cargas aqui por exemplo aqui em curitiba em curitiba tem carga tá vendo mas repara que a maioria das cargas que aparecem são as do solte e as do próprio mapa é ai né que o mapa é a também tem as cargas próprias dele então aí ó floripa também tem então que que eu recomendo pelo menos eu faço eu deixei ativado os dois aqui para questão de teste para tá trazendo aqui no vídeo para vocês mas eu que que eu faço galera vamos aqui no na loja de reboques quando eu tô jogando com reboque próprio a não ser quando eu estou fazendo alguma apresentação do mod ou estou em live que eu tô apresentando algum mod tal eu só ativo o reboque que eu vou usar por exemplo se eu estou no mapa é a né quero jogar com os bitrens do jr não vou pegar carga com os reboques do solte eu vou lá e ativo somente do jr works né porque aí eu não vou ter que ficar muito tempo procurando as outras cargas isso aí vale para qualquer peco se você ativar o peco de reboques do strike por exemplo vai acontecer a mesma coisa coisa entendeu então galera de opção por usar um peco de reboque próprio por vez não ativa um monte de peco de uma vez só não que vai bugar velho a chance de dar erro é grande e detalhe o pessoal não usa só um peco de reboques além deles ativarem esses reboques próprios tem pessoas que ainda usam os reboques padrão né ativa peca de reboque que funciona aqui também então por exemplo se você ativar esse monte de peca de reboque junto vai dar erro vocês tem uma ideia é eu vou pausar o vídeo aqui eu vou desativar o peco do solte game tá bom eu vou desativar o peco do solte e a gente vai voltar aqui no mercado de cargas para a gente ver a quantidade de carga que vai estar aparecendo do peco de bitrens vamos ver o que vai acontecer porque vocês estão vendo aqui ó tá o peco do solte ativado não é o peco que está com problema galera o que está acontecendo a galera tá ativando um monte de reboque ao mesmo tempo aí dá erro mesmo olha aqui ó no caso das cargas do jr works do bitren são as cargas de madeira a madeira com a lona e a carga de soja que essa caixinha verde aqui com a interrogação aí tem pessoas que vai lá e tá tentando carregar as bobinas as laranja os cargas de madeira empilhadeira tá tentando colocar aí os os sacos de cimento que são lá do peco do solte para poder pegar com bitrens você pode até pegar só que que vai acontecer o bitrens vai ficar vazio vai aparecer a rota vai simular o peso da carga tudo certinho mas quando você colocar a câmera 2 o bitrens vai estar vazio entendeu vai ser o que vai acontecer eu vou dar um corte no vídeo aqui e vou voltar é sem o peco do solte gamer ativado somente o do jr works e o peco do mapa é aqui o peco do mapa é ele tem as cargas próprias dele mas não interfere aqui no peco do jr works já que a gente volta segurei então galera voltamos aqui né agora já tô com somente o peco do jr ativado vocês vão ver aqui ó e o peco do mapa é ar né que é o peco de rebox foi liberado juntamente com uma pa aí que é o são os reboxes granelere tanque guerra e baú e os tanques da simil e os reboxes do jr que você já conhece então olha aqui ó eu tirei o peco do solte gamer lá né aí ó tá vendo aí ó o tanto de carga eu tô em curitiba olha aí ó praticamente só tem as cargas do peck em lá ó tá vendo então o erro galera tá acontecendo porque o pessoal tá ativando outros pecs junto e aí a hora que chega na vai jogar as cargas do pecs de bitrens ou de outros rebox não aparece porque quanto que acontece tem cargas que foram que que saíram cada editor de mod ele coloca as cargas ali pro reboque dele no caso do jr works aqui ó as cargas dele vai ser de madeira serrada alta né madeira ser a serrada alta com a lona e a carga de soja que essa verdinha aqui entendeu no caso do strike por exemplo o peck do strike ele pega as cargas originais do jogo os pecs do ea pega as cargas originais do jogo também as cargas o peck do solte ele tem as cargas própria dele então se você for tentar colocar esse monte de reboque junto ao mesmo tempo vai dar erro mesmo então eu sugiro o seguinte se você não quiser que tenha erro faça isso aqui ó ativa um peck por vez eu deixei do ea porque porque ele não interfere em nada aqui em questão do jr nem o do solte interfere na verdade o que tá acontecendo é que o pessoal tá querendo pegar as cargas dos outros reboques nos pecs de reboque do jr ou nos pecs de reboque do strike aí vai dar erro filho vai dar erro mesmo então galera tem atenção nisso aí beleza para não bugar o jogo para depois não vir em comentário xingando a gente falando que a gente tá trolando falando que a gente tá fazendo vídeo aí para querer ganhar viu e não é isso eu fiz os dois tutoriais porque para ensinar a galera que estava com dificuldade muitas pessoas aí viram o tutorial e conseguiram resolver o problema do erro no jogo agora teve uns manézão aí que foi lá encher o saco falar que os que não estava funcionando que o peck tá bugado que não sei o que que não sei o que eu acho engraçado que só buga no jogo desses cara velho no meu aqui tá funcionando de boa da maioria da galera tá funcionando de boa aí quando eu pergunto mas aqui quantos pecs de reboque você tá com ele ativado aí o cara falar tô com 45 a eu tô pegando carga de outro reboque com peco do jr ato pegando outra outra carga com peco do mapa aí vai bugar vai bugar ativa um peco por vez cara e vai dar certo eu tenho certeza que vai outra coisa ver se o seu jogo tá atualizado ver se o mapa tá atualizado atualiza o jogo velho atualiza o mapa tem cara que tá com jogo no beta ainda tem nego aí que foi mandar mensagem lá pra mim xingando lá e quando eu pergunto o cara tá no beta nem atualizou o jogo tá com jogo pirata aí eu não posso fazer nada entendeu nem eu nem quem edita mod então a dica que eu vou deixar o seguinte ativa um peco de reboque por vez atualiza seu jogo beleza atualiza o mapa né porque as atualizações do mapa elas são importantes porque elas vai corrigir bug se tinha algum erro anterior esse erro foi corrigido então faz isso para não não dar erro não sai ativando uma porrada de mod ao mesmo tempo não que vai dar ruim velho vamos pegar a carga aqui ó para galera ver que outra coisa que estão falando é que chega na empresa carrega e a carga não aparece no reboque então vamos pegar uma carga aqui para nós ver de novo né porque já já é o terceiro tutorial que eu faço referente a isso e é simples é só não sair colocando a porrada de mod ao mesmo tempo a lá vão pegar pegar aqui mesmo onde é que vai dar isso aqui de show abriu gps aqui vamos lá vamos lá ver se nós vamos ver se a carga vai aparecer em cima dessa bagaça agora vamos lá né vamos ver se tem carga nessa bagaça tem ó nós pode pegar com lona nós pode pegar sem lona não pegar com lona mano para nós ver que os cara fala também que a lona não aparece mano é eu acho incrível depois vai nos comentários xingar a gente velho é na moral a gente fica fazendo os vídeos tirando tempo aí para fazer as gameplay explicar fazer os tutorial gravar os vídeos apresentar o negócio certinho os cara ainda vai xingar a gente ainda não é foda xingar os cara que faz os mod os mod já sai de graça mano na moral aí olha isso aí a carga em cima do reboque sério mano é foda é foda mano tá aí ó galera por favor velho vou pedir mesmo na moral antes de você ir num vídeo xingar xingar a gente gente falar palavrão né igual tem uns que vai lá chamar a gente de um monte de coisa faz o seguinte mano testa primeiro baixo mod testa o negócio com atenção faça o tutorial certinho não tenha preguiça assista o vídeo o cara nem assistir o vídeo tá reclamando tá xingando mano nem viu nem perdeu um tempinho ali ó ele vai perder às vezes 15 minutos do dia dele para assistir um vídeo para poder funcionar o negócio direito mas aí o cara prefere lá no vídeo da gente nos comentários xingar beleza você pode até lá xingar só que a única coisa que eu vou fazer vou te bloquear lá nos comentários você não vai comentar mais bosta nenhuma lá e ainda por cima vai continuar com o negócio bugado porque porque não teve a paciência de assistir um vídeo e ter atenção no que foi falado naquele vídeo ali e outra coisa para galera que não gostar só lamento tá sinto muito porque tá provado aí tá mostrado que o negócio funciona tá tem uns caras que foram lá xingar o jr lá nos comentários lá falando com o menino fez um negócio bugado só que assim velho eu fico achando engraçado que os cara que reclama que vai lá criticar o cara que vem criticar mim aqui que fez os vídeos ou os outros editores de mod e que liberam mod gratuito o cara que perde tempo reclamando acho que deveria fazer o seguinte acho que ele deveria ir correr atrás tentar aprender a editar para ele fazer o mod dele porque aí ele vai jogar com o mod dele sem erro sem bug e não vai ter que se preocupar com o mod que o outro tá fazendo beleza só essa dica aí quem não gostou sinto muito para quem curte o canal para quem acompanha que a gente faz aqui sabe que eu não tenho tenho medo de falar as coisas não vai gostou gostou se não gostou sinto muito tem vários canais do youtube aí beleza então é isso aí raiz game valeu fui o chamei 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 o chamei